Passa pelo Everton Ribeiro, acredita, dribla, balança, Isaac na grande área, tem cruzamento, travado, Isaac cai, Fabrício Bruno absoluto, sai com a bola dominada, o Flamengo quer um segundo, pra se tranquilizar, pra se classificar, Fabrício Bruno, lá vem ele, de grande área a grande área, Fabrício Bruno, driblou, acreditou, entortou, cruzou, tira o Fluminense com o Nino, John Kennedy, é laica!